Obed, antes de a gente entrar, abrir a caixa, a última vez que você veio aqui tinha praticamente recém acontecido. Como é que você tá hoje? Como é que você tá de saúde? Você não tava nem treinando direito na época. Cara, então, eu tava comentando com o Donário aqui, a gente foi fazer um exame específico, porque eu queria voltar a treinar mais pesado, dar uma forçadinha nas paradinhas que eu tava usando e tentar diminuir os remédios. E aí a gente viu que o coração não tá no grau que deveria, tá ligado? Por conta, tem algumas gordurinhas em algumas artérias que foi um pouco, na verdade em duas, que foi bem preocupante, então se eu não tomar cuidado eu corro risco de infartar de novo. Jogando a real aqui, né? E aí trocando ideia com o meu médico agora, ele falou olha, você precisa voltar a treinar, você precisa voltar a fazer cardio, você precisa voltar a fazer dieta, ou seja, você precisa voltar a fazer o que você parou. Aí eu falei, não, beleza, mas, inclusive, um beijo, doutor Alexandre, que cuida de mim. Alexandre Faustino, 100%, mil grau. Ele falou, você precisa voltar a fazer o que você fazia, eu falei, caralho, mas o cardiologista é tipo... Você não me conhece. É que ele não sabia o que você fazia, velho. Você não me conhece. Não, 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 não. Nas drogas, nas drogas, nas drogas, nas drogas, ele falou o máximo é o que já estamos fazendo. Aí, tipo assim, ele falou, você precisa... Não, mesmo treino também, né, Bede? Vai agachar com 320, que eu vou falar. Ele falou que pode. Mentira. Ele falou que eu tenho que exigir do meu coração o máximo possível. Ah, tá ali minha esposa, pode falar pra você. Ela veio, nossa mãe, pode treinar daquele jeito? Ele falou, se ele conseguir de novo, pode. Quero ver se você ia gastar com 320 natural. Que ingênuo, mano. Pra ser honesto, né? É bonitinho? É bonitinho. Olha que eu se pá, hein? Vai, vai duvidando. Aí eu podia voltar, era pra eu voltar a treinar, voltar a fazer dieta e voltar a fazer cardio. A gente já começou isso aí já faz algumas semanas e ele me deu 90 dias e eu me propus a melhorar tudo, principalmente hoje. Principalmente a minha saúde e depois o meu físico, entendeu? Então eu tenho 90 dias pra meter marcha aí, pra depois voltar lá, refazer os exames e ver como é que o coração tá. Mas não foi o que a gente esperava. Principalmente o que a minha mulher esperava. Porque tava tomando os medicamentos, as paradas tudo certinho, sem errar. Só que aí eu ferrei tudo parando de treinar e parando de fazer dieta. Mas não é nada gravíssimo. Tem preocupações se eu não fazer o que tem que ser feito, entendeu? Ele só falou assim, eu perguntei pra ele, o que você precisa de mim? Ele falou, eu preciso que você treine, faça cardio e faça dieta. O resto deixa comigo. E qual a orientação pros hormônios? Ah, eu posso, não, eu tomo, eu tomo do espionato, 400 miligramas de espionato por semana e 200, acho que 200 ou 400 de décadas. Só que ele passa ou que você tá? Não, que ele passa. Ele deixa, ele deixa, ele não passa. Ele falou, ó, pode continuar, mas o seguinte, tá na tampa que usei uma toque, tu entendeu? Então dá uma segurada, é só isso aí mesmo. Porque ele, não, eu dobrava, ele passava, eu dobrava, ele passava, eu dobrava. Normal, normal, padrão, médio. A vida inteira eu dobrava. Minha mulher falou, ó, vou falar pro Alexandre. Eu falei, ó, pode falar, não tô nem aí, então. Aí ele cuida, tá ligado? Ele passava, eu dobrava, aí eu dei uma segurada. Tô tomando um pouquinho. É o de prática, né? Tô dando 400 de testes e 400 de décadas, tá bom, hein? Um cruze de respeito, vai, um cruze. Ah, minha mulher tem 27 anos, malandro, eu preciso representar. Tem mais um filho pra fazer. Cipionatinho, fica malandro, ó, cipionato na veia, rapaziada, vocês passaram aí dos 38, 40 anos, uma piroca fica animal. Não é na veia, é na veia, tá? Não é na veia, não precisa levar o pé da letra. E você, dona, como é que você tá agora? Papai, né? Ah, pós-papai. Sim, já foi papai. Não, já garantiu o meu futuro, já no mundo. Falei pra Nandinho, ó, agora que já tá garantido o futuro, agora eu vou voltar ao que eu gosto, né? Então, dobrei a dose já. Tá grande pra caralho. Dobrei a dose, eu tava com, nessa fase de pai, eu tava com 100 quilos. Tô com 111 já. Caraca. Não dá pra colocar lá do lado do Super, porque o Super não freou, né? Moleque, é do céu. Eu freiei e o Super continuou, acelerou mais, entendeu? Não, mas na terceira eu vou pôr 130 quilos na pele. Acelerou mais. Eu falo pra minha mulher que toda vez que eu vejo o Superman me impressiona que parece, parece que não dá. Mas aí eu vejo e não tô puxando o seu saco, eu sempre falo isso pra você. Ele tá maior, cara. Ou não sei se é porque é muito tempo que eu fico sem ver ele. Ele é consistente, né? O Super é um cara que ele não é atleta de palco, mas ele faz o trampo, né? Você vê que ele sempre tá treinando, ele sempre tá comendo. Tá sempre comendo. É uma dieta, né? Não, tá sempre comendo. Não, tá sempre comendo. Tá sempre comendo. Mas é uma vez um cara imporito de comer besteira no colo. Então, mas aí que eu virei a chave. Aí, Rafael, foi aí que eu comecei a ganhar uns 30 quilos a mais, caralho. Escutou o Donário, escutou o Donário. Porra, ele quis acertar, mas é o Donário, caralho. O Rafael, chega aí, cara. Vem, vem, vamos trocar. Vamos ser da hora aí com o Rafa, vamos. E aí, puta, eu tô super voluí demais, cara. Antes dava pra colocar lá da lado, agora não dá mais, não. Não dá mais, não. Eu vou meter 130 quilos esse ano. Na pele, na pele. Mas eu dropei a trembo, eu dropei, mano. Eu tava, eu tinha que voltar a tomar trembo dois meses, mano. Ficou doido. Eu fiquei assim, mano, oito da manhã. Então, eu voltei a tomar um pouco de trembo. E aí? Eu voltei a tomar, eu tava muito tempo sem tomar. Eu não gosto. Porque, sabe, eu tava muito bonzinho, cara. Já tá me... Cagando na sua cabeça. Exato, você tava muito bonzinho. Muito bonzinho, todo mundo viu. Falei, que isso, cara. Falei pra Ananda, vou tomar trembo. Pra dar uma subidinha. Colocar a ordem na casa. Exato. Deixar a rede um pouco mais brava. A Ananda tava pedindo as coisas. Eu, não, sim, senhor. Já tava assim, sim, senhora. Eu tava desse jeito. Não, peraí. Trembo na veia. Então, voltei a tomar tremo. E GH? E GH? GH eu tô sem, mas já encomendei. Ah, vai tomar um subidão. Juro, já encomendei. Sabe por quê? Eu tava tomando GH ano passado. E eu não tava conseguindo treinar na intensidade que eu queria treinar. E fazer as refeições do jeito que eu queria fazer. Aí eu falei, vou tirar. Em janeiro eu volto a tomar. Porque agora eu voltei. Os treinos tá certinho. Acertei o horário. Acertei as refeições. Porque senão eu ia só ficar tomando. Foi um jeito até de eu... Jogar dinheiro fora. Ficar jogando. Eu tava tomando, só tomando. Você entendeu aí? Não, eu falei, vou organizar. Agora tá tudo certo. Treinando bem. Tô uma hora que eu começar a fazer tudo direito. É, e daí agora já tá... Agora já consegui... Já entendi como... O que que um filho faz na vida. O que que ele precisa de mim. Entendeu? Já... O horário. Acumei meus horários. O horário que não tem dor de cabeça pra treinar. Então, tive que começar a treinar de manhã. Sabe? Eu treinava só à noite e tarde. Tô treinando agora de manhãzinha. Porque deu treino e fico livre. É mesmo, né, cara? Se eu tô vendo, você tá mal pai de família. Pai de família, né? De manhãzinha, cedão. Você era de noitão, você lembra? De madrugada. Era da hora, né, cara? De madrugada. Nossa, treino comendo solto, mano. Eu tenho saudade desse tempo de loucura assim também. Esse tempo que de... Mano, a draga era foda ali, né? Caraca, na época ali, né? Tinha que ter aproveitado mais. Só louco. Só tirou, mano. Só louco. O que que o Vialli tira a cabeça, né, mano? O que que o Vialli tira a cabeça? O Vialli sempre teve na cabeça. Ele era visionário. Essa mesa prova isso, pô. Não sei... Exato. É, entendeu? Ele era visionário. Sei como a gente nunca fez uma merda tudo junto, assim. Tudo bem. Mas voltei. Voltei, então. O peso tá voltando a subir. Tô conseguindo comer bem, então. Texto, mas o que que você tá jogando agora? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Texto. Eu falei o que eu tô tomando. Texto, Deca, Master 1 e Treino. Dá quanto tudo? Texto, Deca... Master 1 e Treino. Dá quanto tudo, assim? Dois? Dois o quê? Drama. Dá uns... Uns 2.3. Padrão, padrão. Ah, eu fiz exame médio. O doutor Waldir fez meus exames e tudo. Falei, não, meu, você tá... Tá zero. Tá zero. Nossa. Agora... Era tudo que eu precisava escutar. Dois filhos no mundo. A conta tá boa. Agora tá boa. Tô pronto pra... Desalendo quando nasce o filho, eu fico um pouco mais preocupado. Não, você fica... Você fica mais... Eu acho que o que eu já fiz, eu não tô disposto a fazer. Sabe? Lá atrás. Mas se meu coração permitisse, eu faria tudo de novo. Sem o menor arrepender. Nossa. Tá bom. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.